Desde o início de sua gestão, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, expressou seu imenso desejo em ter uma cidade mais verde, limpa e sem buracos. À medida que o tempo passa, o gestor vai concluindo cada uma de suas metas. Uma delas é tornar as rotatórias da capital acreana mais bonitas. Para isso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, segue realizando o plantio de mudas e a substituição da grama esmeralda pela grama amendoim forrageiro, pois ela ajuda na fixação do nitrogênio no solo e mantém a umidade do terreno. Nesse primeiro momento, nós estamos investindo na grama chamada amendoim forrageiro, que ele é resistente ao calor, resistente ao frio e fica muito mais fácil de a gente segurar ele nessa época do ano. Quando iniciar a chuva no mês de novembro, nós vamos entrar com todas as rodas, com ex-sore, todas as rodas para colorir as nossas rotatórias. O encarregado da equipe de paisagismo, Renato Vieira, explicou que a grama esmeralda é encaminhada para o viveiro de plantas ornamentais. Paisagista Manoel Cavalcante, no Horto Florestal, e a finalidade para a qual ela é destinada. Tira os tapetes de grama, as placas de grama, e vamos levando para o horto, para o viveiro, bota ela, espalha ela no canto, a goa, e a gente reutiliza ela onde a gente necessita. Tipo, vamos fazer um paisagismo, precisa de fazer uma forração com grama, a gente já tem ela depositada no horto, a gente retira e reposiciona ela em outro lugar.